Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever E pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir pra você deixar aquele like maroto E hoje nós vamos falar sobre Megadeth Bom, quem já acompanha o canal sabe que eu sou muito fã da banda Aliás, uma das minhas bandas preferidas E recentemente tivemos aí o afastamento a princípio Provisório, temporário do Kiko Loureiro Kiko Loureiro, guitarrista brasileiro que está na banda Desde 2015, gravou dois álbuns O Dystopia e o The Seek, The Dying and the Dead E aí nós tivemos aí a surpresa, uma nota publicada Pelos perfis aí das redes sociais do Megadeth Desse afastamento do Kiko A princípio, ali em comum, acorda com o Dave Mustaine Que a gente sabe que é o manda-chuva da banda E o Kiko alega questões familiares pra esse afastamento O Kiko, inclusive, foi quem sugeriu o guitarrista O guitarrista substituto Que é um guitarrista finlandês chamado Temo Mantissari O guitarrista é de 36 anos É o Kiko que mora na Finlândia também com a família dele Além desse afastamento do Kiko A gente teve recentemente também Inclusive eles tocaram no Wacken A gente teve a participação do Mark Friedman E aí muita gente já começou a especular Sobre a saída do Kiko Loureiro A volta do Mark Friedman Eu lembro que eu li recentemente também Uma entrevista do David Ellefson Falando que o Mark Friedman e o Nick Menza Eles eram os membros queridinhos do legado do Megadeth Se a gente parar pra lembrar Dave Mustaine, David Ellefson, Nick Menza e Mark Friedman Gravaram o clássico Rust in Peace, Countdown to Extinction E realmente essa formação ficou conhecida como a formação clássica Muitos fãs às vezes tem um apreço maior Pelas formações originais Mas essa formação clássica do Megadeth Com esses quatro integrantes Ela é a mais querida do Megadeth Pelo menos eu entendo dessa forma Bom, e aí a gente teve essa notícia aí Do Mark Friedman fazendo esses shows aí com o Megadeth Eles tocaram no Vakim, tocaram no Japão também E aí muito se especulou sobre a volta do Mark Friedman Saída do Kiko Loureiro E agora a gente tem essa questão aí Desse afastamento do Kiko Loureiro O Temo Mantisari já tá fazendo shows com a banda Isso tudo foi no meio de uma turnê No meio da turnê americana Já levantou uma série de especulações também Falando do Temo Mantisari Eu assisti alguns vídeos Cara, ele parece até um clone do Kiko Mas é um guitarrista espetacular Muito competente Megadeth inclusive Incluindo algumas músicas que não estavam sendo tocadas no set O Temo Mantisari que é um fã de metal também Tem bastante facilidade de assimilar as músicas Agora, na minha humilde opinião Acredito que esse afastamento do Kiko Possa ser E aí galera, olha só Aqui não é matemática Não é 2 mais 2 igual a 5 Que a galera vai começar a criticar não É só a minha opinião Aliás, vou pedir pra vocês deixarem nos comentários também A opinião de você Fã de Megadeth Acerca dessa situação aí Desse afastamento do Kiko Loureiro Na minha opinião Isso pode ser a saída honrosa do Kiko Loureiro Como a gente bem sabe Megadeth já trocou de integrantes Zilhões de vezes É bem sabido que o Dave Mussine É um sujeito complicado de lidar Megadeth que teve ótimos músicos aí no seu cast Ao longo da sua carreira Então Talvez o Kiko Eu não sei se ele O quanto que ele tem de espaço De contribuição dentro do Megadeth Quanto que ele pode Contribuir criativamente Se ele é muito podado ou não Pelo Dave Mussine Difícil a gente saber esse tipo de coisa E o que eu estou achando mais estranho É que ninguém ligado ao Kiko Até agora não Porra, ninguém se pronunciou Ninguém falou nada Ninguém Deu a entender que o Kiko realmente está de saída E isso está me causando muita estranheza Então na minha opinião Talvez a gente tenha um anúncio aí em breve Da saída do Kiko Posso estar falando besteira? Posso Pode ser só uma viagem da minha parte Tomara que ele permaneça na banda Aliás eu acho que o Kiko encaixou muito bem Dentro do Megadeth Eu acho que combinou bastante ali com a banda Mas a gente não sabe Nos bastidores, nas internas A gente não sabe o que realmente é Na minha opinião Isso aí é uma saída honrosa para o Kiko Talvez esse guitarrista aí Não sei se ele vai permanecer Não sei se Uma possível volta do Mark Friedman Não sei se esse guitarrista aí Vai ser Vai ser nomeado aí o guitarrista oficial Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos Mas na minha opinião Está pintando aí um adeus Kiko Loureiro Então vou pedir para você deixar a sua opinião aí Kiko Loureiro vai sair da banda Vai voltar Me diz aí o que você acha E se você não conhecia o canal Eu vou pedir para você se inscrever E vou pedir para você deixar aquele like maroto A gente se vê na próxima oportunidade Valeu, fui! A gente se vê na próxima